Tudo que tem fôlego, loupe a Deus, loupe a Deus Tudo que tem fôlego, loupe a Deus, loupe a Deus Louve no vale e na montanha Louve na angústia e na alegria Louve nas guerras e nas vitórias Pois o louvor derrura muralhas Enquanto respira, entra a sua voz e loupe ao Senhor, ao Senhor Louve! Louve ao Senhor, ao Senhor Louve e disposto com intensidade Porque o Senhor está no controle O louvor é o som que quebra as cadeias O louvor tem o poder de curar as feridas Enquanto respira, entra a sua voz e loupe ao Senhor, ao Senhor Louve ao Senhor, ao Senhor Jesus está vivo, eu louvarei E muito em breve Ele vem nos buscar Louve ao Senhor, ao Senhor Celebre, celebre, celebre Louve o soberano, o Deus eterno Que para sempre a morte venceu Ele é fiel e verdadeiro Numa só voz, vamos juntos louvar Louve o soberano, o Deus eterno Que para sempre a morte venceu Ele é fiel e verdadeiro Numa só voz, vamos juntos louvar Louve ao Senhor, ao Senhor Louve, louve, louve Louve ao Senhor, ao Senhor Louve, louve, louve Louve ao Senhor, ao Senhor Louve ao Senhor, ao Senhor Por quê? Por quê? Jesus está vivo, eu louvarei E muito em breve Ele vem nos buscar Jesus está vivo, eu louvarei E muito em breve Ele vem nos buscar Jesus está vivo, eu louvarei E muito em breve Ele vem nos buscar Louve ao Senhor, ao Senhor É fim da presença, amém Te louvamos, Jesus Com as mãozinhas lá em cima, assim, ó Cante assim, ó, cante assim, ó Tudo que tem fôlego Louve a Deus Louve a Deus Tudo que tem fôlego Louve a Deus Louve a Deus E tudo que tem fôlego Louve a Deus Louve a Deus